Olá, meninas! Hoje a gente vai fazer o unicórnio. A gente fez uma enquete no Instagram e o mais votado foi o unicórnio. Então, a gente vai fazer esse lindo unicórnio aqui. Eu já passei para o tecido, o risco. Você, em casa, se não souber, a gente tem o vídeo mostrando na descrição como passar para o tecido risco. O risco também a gente tem lá na descrição do vídeo. Vocês cliquem aí no nome do vídeo, que já aparece a descrição aí para vocês. Vamos separar o material que a gente vai usar hoje. A gente vai usar o pincelzinho 6, o 10, o pituá e o 8. As tintas que a gente vai usar, o clareador, o azul cobalto, azul caribe, azul celeste, verde piscache, verde kiwi, o rosa bebê, amarelo limão, o pink, vermelho carmin, ou branco. E essa aqui é opcional, tá? Eu gosto de usar, que eu coloco essa aqui no rabinho dele, aqui na clina dele, tá? É o cristal. Ela é uma tinta assim, com glitter, ó. Não sei se tá dando de ver, tá? É para fazer os detalhes. A gente, nesse unicórnio, a gente vai precisar também de um stencil. Aí, eu vou dar uma opção para vocês, quando chegar a hora, eu vou mostrar, quem não tiver stencil. A gente vai começar hoje, então, pelo chãozinho, ó. Eu já passei um pincel clareador e nós vamos começar o chãozinho. A gente vai começar pelo chão. Eu vou usar o pincel pituá, o verde pistache, e eu não falei anteriormente, mas a gente vai usar o verde oliva também, tá? Ó, a gente vai começar com o verde pistache, um pouquinho a tinta no pincel. Ó, vamos demarcar aqui um... uma linha aqui embaixo dele. E depois vem esfumaçando, ó. Não vamos até o final. Ó, só um chãozinho de mercinho. Ó, notem que eu não... aqui embaixo eu não vou até o final, para não ficar uma coisa retinha, que fica feio, tá? Vai ficar um trabalho bonito. Ó, aí eu vou vim com o amarelo. Vou pegar o meu pratinho aqui. Pouquinha tinta no pincel, bem esfumaça. Só uma sujeirinha, ó. Tira o excesso bem. Quando não tiver saindo mais nada no pratinho, ó, aí que você vem aqui. Aí a gente vai fazer uma... ó, a gente vai unir isso aqui. Ó, só para uma sombrinha. Coisa pouca. Ó. Vou dar mais uma lavadinha no pincel. Novamente aqui. Só uma sombrinha mesmo aqui embaixo. Amarelo. Agora eu vou vir com o pincel. O seis. Vou pegar o verde oliva. Ó, tinta só de um lado o pincel, o outro. E vamos aqui, ó. Só debaixo da patinha dele fazer uma sombra. E puxa pra baixo. Uma sombra mais marcada, ó. Tira o excesso. Tira o excesso. Onde é embaixo da patinha dele aqui, ó, a gente faz uma sombra mais marcada, tá? Ó, puxa um pouquinho e vai suavizando. Esse unicórnio você pode estar fazendo em uma camiseta, fronha, almofadas, pode fazer uma bolsa. Esse unicórnio, as meninas estão enlouquecidas por ele. Faz o maior sucesso esse unicórnio. Esse risco, eu fiz uma pesquisa no Google e eu não achei quem fez esse risco. Eu coloquei lá unicórnio, desenhos pra colorir. E ele apareceu. Eu procurei quem fez, mas não, não achei. mas ele é muito fofinho, né? Ó, agora eu vou fazer tipo umas graminhas. Ó, tinta só de um lado do pincel. Eu vou vir aqui marcar, ó, e puxar umas graminhas assim com o pincel, ó. Ó, mesma coisa. Aqui a gente pode fazer também aqui. Umas graminhas, pra não ficar só uma coisa. Ó, demarca ali e puxa pra cima, ó. Que gracinha, que já tá ficando o nosso chãozinho. Esse chãozinho você pode tá usando quando pintar uma galinha, uma vaquinha. Ó, é um chão bem suave. Dá pra usar em várias pinturas. Ó, tá pronto o nosso chãozinho. Agora a gente já vai passar pro unicórnio, ó. A gente vai analisar o que que está por baixo aqui, ó. O rosto do unicórnio tá na frente da é crina ou clina que se faz? Acho que é crina, né? Como se fala? Ó, tá todo na frente. Então, a gente vai ter que fazer essa parte aqui toda da crina dele primeiro, pra depois vir pro corpo. Tá? Eu vou passar clareador enquanto você passa aí também. Ó, a gente vai fazer toda essa área aqui, ó, da crina dele. Eu já passei clareador só na na crina até eu acostumar esse nome. A gente vai começar com o verde verde e um verde mais escuro. As cores não precisam ser necessariamente essa, tá? Vocês podem tá fazendo do jeito que vocês gostam e nas cores que vocês mais gostam também. Geralmente, é nas cores do arco-íris, né? Então, a gente procura fazer mais ou menos assim, ó. ó, eu fiz aqui. Vou pegar um pincelzinho menor e contornar. Já vai fazendo e vai contornando pra não ficar aquele contorno marcado, tá? Pra ficar um contorno suave e uma tinta misturar na outra. Nunca esqueçam disso. Isso é muito importante. não esqueçam também de compartilhar pra tá ajudando o canal a crescer pra mais pessoas tá assistindo. Basicamente, é isso que eu vou fazer em todo em todas as as partes da crina. Até eu, até o final do vídeo eu decoro esse nome. ó, bem aqui esfumaça. E vamos passar pra próxima. Ó, sempre intercalando as cores, sempre uma mais, um rosa claro e um rosa mais escuro. e logo em seguida já vem contorna. Eu vou passar o vídeo rapidinho, porque esse aqui todo mundo já aprendeu. voltei aqui pra explicar uma coisa pra vocês, ó, que de repente vocês não notem, mas assim, ó, essa parte essa parte aqui da crina ela vem passa a orelha e sai aqui. Então, se eu pintei de rosa aqui, vai ter que pintar de rosa aqui também. Aqui a mesma coisa, ó, ela vem daqui passa aqui por trás passa aqui e vem aqui. então, vai ter que pintar de amarelo aqui. Essas duas aqui, ó, vou explicar novamente. Essa vem daqui passa por trás da orelha e sai aqui. A amarela ela passa por trás da rosa passa aqui um pedacinho e sai aqui, tá? Eu vou fazer essa aqui com vocês. Deixa eu lavar bem o meu pincel. Ó, vou continuar com o rosa aqui, ó. Sempre tomando cuidado ali pra não borrar. Ó, eu sempre faço as extremidades e depois puxo pro meio, ó. como a tinta tá com o clareador então, ela fica bem fácil de espalhar, ó. Tomando cuidado também pra colocar. Sempre trabalhando com pouquinha tinta no pincel. Eu sei que tem outras pessoas que trabalham com bastante tinta no pincel. Mas pra você que tá começando eu aconselho aí é chatinho porque você vai ter que voltar mais vezes ali e carregar novamente o pincel. Mas te dá mais segurança de tu não acabar borrando o teu trabalho. Ó. Agora a gente vai contornar. Começa lá da pontinha e vai trazendo devagar. Tinta só de um lado do pincel o lado que tem tinta pra fora, pra cima. Ó. Bem pouquinha tinta. E vem contornando. As cores que vocês achar melhor eu vou limpar o pincel pra sumaçar. Vou até dar uma lavadinha. Agora vem sumaçando pra não ficar aquela coisa marcada. Ó. Por isso eu aconselho vocês pra vocês ir pintando e já ir contornando. Porque se você pintar tudo e depois vir contornar a tinta já vai tá seca. Aí ela não vai mesclar uma na outra e vai ficar aquele contorno marcado feio. Então assim, ó. Fica um contorno suave bonito. Ó. Agora como essa tá passando aqui esse pedacinho aqui vai ter que ser amarelo também. Vou lavar o meu pincel bem lavadinho. Vou pegar um pincelzinho menor porque lá é menor. Amarelo. Eu tô usando o amarelo e o siena natural aqui nesse amarelo. esse aqui é o dois que eu tô usando porque aqui é um cantinho bem pequenininho. Ó. Faz o contorno. Não precisa nem lavar o pincel. Porque aqui é bem pequenininho. todo o pedacinho aqui. Dá uma esfumaçadinha. Aqui ele pode ficar mais escurinho mesmo porque aqui ele tá cheio de sombra, né? Porque ele tá por trás de tudo aqui. Ó. A mesma coisa aqui, tá? Vou passar o vídeo rápido pra não ficar muito extenso. Passa todo o amarelo depois contorna e vamos fazendo o nosso trabalho. Ó. pintamos e contornamos todas as partes da crina. Agora a gente vai dar pontos de luz aqui nas crinas. Aqui, ó. Notem que esse aqui tem mais um pedacinho aqui, ó. A gente não fez. Por que que a gente não fez? Porque essa aqui tá por cima do rosto. Então, qual é a regrinha? Tudo que tá por baixo a gente pinta primeiro pra depois o que tá por cima, correto? Tá. Vamos dar pontos de luz. Bem pouquinha tinta no pincel, vem no teu pratinho, tira o excesso, esfumaça e vem aqui e dá pequenos pontinhos. Esse meu pincel tá sujo, peraí. Sujou de verde. Deixa eu dar uma lavada nele. Ó. Deu a luz aqui e esfumaça. Se necessário, carrega mais um pouquinho. Ó, vem e lava o placel. Fiz coisa errada ali, ó, empolgou o rosa. Pouquinho de tinta no pincel, uma coisinha de nada, ó. Esfumaça. Mesma coisa. Pouquinha tinta. Ó, vem seguindo o movimento, ó, da crina. mesma coisa aqui. Ó, tem que ser bem pouquinha tinta, tá? Pra não tapar as sombras. a gente tá dando pontos de luz. Ó, bem pouquinha mesmo. Principalmente aqui no azul. Eu vou até tirar um pouquinho. A gente vai vir aqui, deixa eu levar aqui com o amarelo. Tem que sempre tomar cuidado, eu acabo me esquecendo e acabo trazendo uma tinta do outro. Abrei o pincel, ó, um pouquinho. correto. Correto? Agora a gente vai fazer o chifre. Vou pegar o meu pincelzinho pequenininho, porque o chifre ele é todo de cores separadas. No risco de vocês, ele tinha divisões, divisórias aqui, ó. Como eu não fiz, eu vou fazer agora. aí cada um dessas partes aqui a gente vai pintar de cores diferentes, tá? Vamos começar com o rosa, bebê. Vamos preenchendo com um pouquinho a tinta pra não acabar borrando. Aqui a gente não vai precisar contornar, tá? só vamos preencher mesmo com a cor e depois a gente vem contornar com o preto. Opa, acharia pintar de rosa também. Vamos fazer esse com o verde. Um pincelzinho bem pequenininho, eu tô usando dois, bem serradinho, esse meu aqui já é bem velhinho, mas ele é ótimo pra fazer essas coisas aqui. Vou pintar o meu pincel, pegar o azul. Esse unicórnio, a gente vai fazer ele todo branco, azul, geralmente o branco a gente contorna com o cinza lunar, mas eu gosto de unicórnio de fazer ele sempre bem colorido, então o nosso aqui a gente vai contornar ele todo com o azul. Vocês vão ver o efeito legal que fica, e fica muito show. Uma vez alguém me perguntou, posso contornar o meu unicórnio de tal cor? Aí eu disse, lógico, pode, rosa, azul, verde, a cor que tu quiser. Mas os outros não vão falar, eu assim, o unicórnio é teu, não é? Tu pinta a cor que tu quer, na verdade, gente. Então, use a sua imaginação e faça o seu unicórnio original, da cor que você achar melhor. Vamos para o amarelo agora. Aqui a gente não vai precisar contornar, tá? Deu. Meninas, mudança de planos. Eu vou contornar com azul marinho, eu achei que vai ficar mais legal do que um preto aqui, ó. Então, você pega a cor azul marinho, se você não tiver o azul marinho, então, aí pode estar contornando com preto, mas, eu acho, como a gente vai contornar ele com azul depois, eu acho que o azul marinho vai ficar mais conversando com as outras cores, né? Ó, vem e contorna ele todinho. Com bastante calma, só com a pontinha do pincel. aqui dentro também a gente vai dar uma reforçada entre uma cor e outra, ó. ficou bem melhor. A nossa aula vai ficar por aqui hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de divulgar nas suas páginas para que mais pessoas consigam assistir, ir a aprender. Valeu.